Oi, pessoal! Hoje eu trouxe pra vocês o passo a passo desse estojo aqui, ó, muito fofo, cheio de detalhezinhos pra encantar a clientela de vocês e vocês conseguirem vender bastante. O que diferencia o trabalho de uma artesã pra outra é a identidade, os detalhes. Então, esse estojo, ele tem vários detalhes que vocês podem ou não colocar de acordo com o que vocês quiserem, mas eu vou mostrando pra vocês e assim vocês têm bastante opção de enfeitar e fazer o diferencial aí pra vocês, tá bom? No YouTube tem vários passo a passo, inclusive tem estojo mais simples, mais rápido de fazer, mas eu queria trazer pra vocês um estojo que fosse diferenciado, entendeu? Por isso que eu peguei o passo a passo desse aqui pra vocês e o próximo vídeo eu vou tá ensinando a fazer, ó. Eu peguei um cursor simples e coloquei uma rosinha e enfeitei com uma rosinha aqui. Ai, gente, vocês não reparam não que me amante a maticada. Mas no próximo vídeo, o próximo vídeo é um vídeo extra, o próximo vídeo mesmo do canal, eu vou tá ensinando vocês a fazer. Pode já fazer o estojo, deixar prontinho, que no próximo vídeo vocês colocam esses detalhezinhos caso vocês queiram, tá? E tá aqui, é um estojo que ficou num tamanho ótimo, ó. E, gente, cabe muita coisa. Vou mostrar pra vocês quanta coisa tem dentro desse estojo. Olha isso. E ainda cabe muito mais, ó. Ele tá praticamente pela metade, então, caberia o dobro de coisa. Então, é um estojo que cabe bastante coisa e vai encantar a clientela de vocês, tenho certeza. Faça o estojo, gente, porque se você aprender, tem várias técnicas aqui que dá pra vocês utilizar em outras peças pra agregar valores também e diferenciar a peça de vocês, tá bom? Caso vocês fizerem o estojo, marca aí ou lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz. Então, passo a passo. Bom, gente, vamos aos materiais. Tecido principal e manta R2, você pode quiltar ou não. A medida é 30 por 30 centímetros, tá? O meu eu preferi já deixar quiltadinho. Se você não for quiltar, passa com o ferro pro tecido colar na manta, ou então, passa uma costurinha em volta, tá? Pra ficar firminho o tecido junto com a manta. O forro, eu vou fazer de bagum, que é aquele impermeável. Mas, se você quiser fazer de tecido, pode fazer de tecido também. O legal do estojo, porque às vezes a caneta, coisa assim, né, o bagum dava pra limpar. E o forro, você vai cortar 15 por 30, duas vezes. O meu, eu cortei 15,5 pra ter a costurinha do acabamento do forro, tá? Então, 15,5 por 30. Precisa de dois viésinho de 30 centímetros por 3, tá? Um zíper, um pouquinho maior do que os 30 centímetros, pra colocar o cursor, tudo certinho. E um zíper, tá? Um cursor, quer dizer... Isso aqui é o que a gente vai realmente precisar pra fazer o estojo. É, na próxima... O próximo vídeo do canal, eu vou tá ensinando a fazer esse zíper, esse cursor decorado, tá? Pra alça, a alça é opcional. Eu peguei 20 centímetros de alça, você pode fazer de tecido também. E um viésinho aqui, só pra dar um acabamento dos ladinhos da alça, combinando com o estojo. Essa minha alça aqui é na cor cru, tá? Peguei dois passa-fita crochê pra fazer decoração, que também é opcional. E uma florzinha também pra decorar, que é opcional, que eu vou ensinar no próximo vídeo. É... Esse tecido, passa-fita crochê, essas coisas, tudo vocês encontram lá no nosso parceiro... O Baú dos Armarinhos, que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos pra costura? Bom, gente, vocês ignorem minha unha, que tá pra fazer e tá machucada, então, vocês ignorem aí, tá bom? Vamos lá, não foca nisso não, foca no estojo. Tecido com a manta do lado principal virado pra baixo. E o forro... Eita! Virado aqui, tá? Ele não precisa tá no avesso, do jeitinho que vai ficar no estojo. A gente vai passar o viézinho aqui, ó. Uma costurinhas... Com o viézinho virado direito com o direito do forro, tá? A gente vai colocar tudo isso... Agora. Passar uma costurinha aqui na beiradinha. Gente, faz com calma, sem pressa, que dá tudo certo. Olha como ficou a parte de trás, tá vendo? Agora, a gente vai virar aqui. Vamos dobrar esse viézinho. E eu vou prender, gente, vocês podem prender com alfinete, eu vou deixar bem presinho, assim, ó. Vou dobrar. Se você tiver mais prática, não precisa, mas aqui pro vídeo, pra quem tem mais dificuldade, eu vou mostrar, tá? Esse é um viézinho mais de decoração, então, vocês não precisam se preocupar. A única coisa que vocês têm que se preocupar aqui é de tampar essa costurinha que ficou aqui, tá vendo? Coloca o viézinho tampando essa costurinha. Eu vou colocar presilhinha até o final e já volto. Nessa hora, eu já... Se você for querer decorar com passa-fita crochê, você já encaixa ele aqui... Pra não escapar na hora de tá costurando. Ó, vai colocando, encaixando. Na hora que chega aqui na rendinha, ó, vou chegar bem próximo pra vocês verem. A hora que chega aqui na rendinha... Vocês colocam e prende assim, tá vendo? Depois a gente vai passar a costura e vai ficar tudo preso. Eu aconselho vocês a fazerem isso, porque como a gente vai colocar o zíper agora também... É, tudo passar uma costura só pra ficar bem retinho, tá tudo certinho, tá vendo? Esses grampinhos já ajudam, ou alfinete também. Agora, eu destaquei o zíper, tá? Agora, a gente vai encaixar ele aqui embaixo. E vocês vão reparar que o zíper, ele tem uma linha aqui, ó. Vocês vão encaixar tudo isso aqui nessa linha assim, ó. E vai passar uma costurinha aqui, depois a gente rebate mais aqui próximo. Lembrando de não deixar tão próximo assim do... Da onde passa o carrinho, porque senão o carrinho vai enroscar. Deixa uma distanciazinha, tá? Pro carrinho passar. E vamos lá. Passa bem devagarzinho, com calma. A primeira vez que eu fiz isso, gente, eu falei, será que é assim? Será que eu consigo? Mas depois, com bastante calma, paciência, vai dando tudo certo, ó. Vai passando e encaixando o zíper, tá? Conforme você for costurando, você vai encaixando tudo. E... Ó, gente, eu vou pausar pra passar essa costura, que tá bem na minha frente. Eu quero passar bem retinho, mas eu já volto. É só passar uma costura aqui na beiradinha, tá bom? Pronto, gente, ó. Uma costurinha bem aqui na beiradinha, tá vendo? Agora, a gente vai passar uma aqui rebatendo desse lado. Aí, agora, já fica mais fácil, porque já tá tudo presinho, né? Então, a gente passa a costurinha rebatendo desse lado. Gente, prontinho. Tá vendo que eu não passei tão na beiradinha? Pra não ter perigo do zíper enroscar na costura. Mas, vocês tentam passar o mais reto possível, é isso que importa. Aqui atrás, ó, ficou assim. Como o zíper já vem com acabamento, então, não vai desfiar, pode ficar tranquilo. Agora, vamos fazer a mesma coisa desse lado. Coloca o forro, ó. Coloca o forro. Deixa eu encaixar o meu aqui certinho. Fazer as coisas com o tripé na frente é um pouquinho difícil. Bom, agora, a gente vira, né? Na verdade... Desse lado. Viézinho virado pra baixo. E passa a costurinha aqui na bordinha. Agora, é aquela hora que você vira, é a hora de organizar tudo do lado de cá. Dobra, dobra de novo. E vai colocando os grampinhos. Isso aqui, gente, faz um detalhezinho tão bonitinho no estojo, que compensa a gente fazer. E com a prática, como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu fiz, eu falei, nossa, será que é assim? Mas, depois, a gente vai acostumando e fica tão bonito que a gente já quer ver o zíper sempre assim, com esse detalhezinho, sabe? É bem legal. E agora, não vamos esquecer de colocar o passa-fita crochê também. Já deixar ele encaixadinho aqui. Agora, a gente vai fazer até o final. E vamos encaixar o zíper aqui, né? E passar a costurinha igual do outro lado, e depois rebater. Bom, gente, olha a coisinha mais linda que tá ficando. Gente, vou colocar o cursor, você alinha a peça, tá vendo? Vou colocar aqui. Já dei um cortezinho aqui no cursor pra ele entrar. Vê se ficou retinho, ó, ficou retinho. Agora, você vai passar até o final e pôr de novo. Porque a gente vai desvirar e ele precisa tá todo fechado. Aí, na hora que você colocar de novo, você vai deixar ele no centro. Deixa eu abrir um pouquinho. Opa. Eu deixei muito curtinho aqui em cima. Ó, pronto. Agora, eu vou deixar ele aqui no centro. E com muito cuidado pro zíper não abrir, ó. Pega, já dobra assim, ó, pra não ter perigo do zíper abrir. Você vai desvirar a peça. Coloca a sua mão, vai empurrando, pronto. Desviramos a peça. Agora, você vai achar o meio. Como que você vai achar o meio? Coloca aqui, ó. Pronto, achou o meio desse lado, dá um piquezinho. Acha o meio do outro lado. Dá um piquezinho. Agora, a gente vai costurar aqui essa parte de baixo, que vai tá assim, ó. Você vai costurar... A linha bem certinho. Até aqui. Vai deixar um espaço pra desvirar, continuar a costura até o final. Vou passar aqui no meu e já mostro pra vocês como fica. Ó, gente. Costurei aqui e aqui. Aí, ó. Se eu abrir aqui, que vai ser onde eu vou desvirar a peça, tem uma abertura. Tá vendo? Por isso que eu coloquei meio centímetro a mais no forro, pra essa costurinha aqui, tá bom? Agora, gente, a gente vai... Fazer um... Onde segura pra abrir o zíper, tá? Só um minuto. Bom, gente, eu tinha esquecido dessa parte, então, eu resolvi cortar um tecidinho. Cinco centímetros de largura por quinze. Você dobra ele aqui ao meio. Depois, você dobra assim, ó. Dos dois lados, a mesma medida. E agora, eu passo uma costurinha desse lado e desse lado. Pronto. Agora, eu vou juntar os dois aqui, cortar o excesso da linha e cortar o meio. Aí, eu vou usar um de cada lado. Vai ser aquela lapinha onde segura pra puxar o zíper. A gente vai encaixar essa lapinha aqui, ó. Você vai... Colocar o pique centralizado aqui em cima do zíper. Gente, tá começando a chover. Vocês ouviram um barulho aqui, tá começando a chover. Tá vendo? Bem aqui em cima do zíper. Vai pegar essa pecinha que você fez. Vai encaixar aqui, ó. Ó, repare que você vai colocar a mesma distância que ficar pra cima daqui do viés desse lado também, tá vendo? Pra ficar bem certinho. E aqui o cursor, o cursor não, o piquezinho, você coloca assim, ó, em cima do zíper. Tá vendo? Pega aqui o fundo e coloca aqui de fundo com o zíper também. Tudo assim. E vai passar uma costurinha de cima do viés até aqui em cima desse viés, tá bom? Uma costurinha só aqui, ó. Olha, gente. Tá vendo? Só aqui. Agora, eu posso cortar esse excesso. Bom, gente. Ficou assim, tá vendo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Primeiro, você vai pegar onde você deu o piquezinho, já centraliza aqui, tá vendo? Em cima do zíper. E aqui onde tem a costura, que a gente fez a costura, já centraliza aqui junto com o zíper também. Agora, você pega essa lapinha e encaixa aqui, ó. Bem certinho. E passa a costurinha aqui também, tá? Vou organizar o meu bem certinho e passar a costurinha e já volto. Pronto. Agora, é só tirar o excesso. E agora, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai costurar cada parte dessa aqui, ó. São quatro partes de cada lado. Eu acho que o jeito mais fácil é você começar de fora pra dentro. A hora que chegar aqui, você dá um retrocesso. Assim, ó. Tá vendo? Agora, desse outro lado. Tá vendo? Tá vendo? Mesma coisa nos forros, tá bom? Ó, agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. Eu vou fazer de três centímetros. Aonde que você vai medir? Você vai medir a partir da linha da costura. Não é aqui da beirada, não, tá bom? Da linha da costura. Tô riscando aqui. Apesar que essa minha caneta aqui, ela tá acabando. Ó, três centímetros. Um, dois, três. A mesma coisa aqui, ó. Um, dois, três. Tá vendo? E aí, eu vou passar uma... Tá vendo que ficou um quadradinho certinho? Se eu tivesse começado aqui, vai dar errado depois, tá? Tem que começar aqui da costura e fazer rente aqui. Três centímetros pra cá e três pra cá. Aí, você corta. Fazer isso nos quatro lados e no forro também. Mesma coisa o forro. Começa a medir a partir da costura. Três centímetros. Tá vendo? E corta. Vai fazer isso... Vai fazer isso oito vezes. Quatro na parte da manta e quatro no forro. Depois, você vai reservar que a gente vai fazer a alça. Pronto, gente. Tá assim meu estojo. Vou reservar ele ali pra colocar a alça. Se você não for colocar a alça, é só pular essa parte, tá? Na verdade, agora é só colocar... Isso aqui é só um detalhezinho que eu vou fazer. Vou passar um viezinho. Ó, vou colocar aqui, né? E passar uma costurinha aqui na beiradinha. Pronto. Cortar aqui, que esse aqui eu vou usar também. Agora, eu viro tudo pra cá. Viro aqui, dobro. Mesma coisa que a gente fez lá no zíper. Dobro mais uma vez. E passo uma costurinha. Só pra dar um detalhezinho na alça, tá vendo? Agora, faz a mesma coisa desse lado. Vira aqui do avesso. Coloca o biaizinho. Passa a costura, vira e rebate. Pronto, gente. Ó que bonitinho que ficou a alça. Já é um detalhezinho, tá vendo? É, agora a gente vai abrir aqui onde que a gente vai desvirar o estojo depois. E ver pra que lado tá o cursor. Isso é muito importante. Ele tá fechando pra esse lado. Tá vendo que aqui a pontinha dele apontando pra esse lado? Ó, pra cá abre. Pra cá fecha. Então, vocês vão marcar bem aonde... Ó, vou até colocar. Pra cá, ele fecha. Vou colocar um clipezinho aqui. Porque precisa marcar bem. E agora, a gente vai colocar a alça aqui desse lado. Vocês vão colocar aqui, ó. Montar a caixinha de leite. Tá vendo? Tava assim. Pra quem nunca fez caixinha de leite. Você vai pegar aqui. Vai abrir e colocar aqui, ó. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês pra não ficar enrugadinho. Eu aprendi essa dica. Pode ser pega qualquer coisinha e empurra aqui o cantinho, ó. Porque às vezes o tecido de dentro fica enrugadinho. E aí, você, ó, empurra aqui. Vou colocar aqui uma alcinha pra não desmanchar. Vou virar o lado avesso da... O lado bonito, mais bonito do meu viés, eu vou colocar... Virado pra lá. Aqui é o avesso do meu viés. Então, vou colocar virado pra mim. Ó. Encaixa até sair aqui do outro lado essa alça, ó. Tá vendo? Aí, você vai encaixar ela aqui. No meio. Divide aí meio, meio. E vai passar uma costurinha aqui. Tá bom? Vou abrir um pouco o zíper, gente. Pro estojo dar um pouco de... Pra você conseguir fazer assim com o estojo melhor. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Só que a gente vai jogar essa alça toda pra lá, né? Vai deixar só lá pra dentro. Vai deixar só a pontinha aqui. Coloca ela bem no meio. E passa uma costura. Gente, sempre no finalzinho aqui, passa um retrocesso, tá? Ó, como ficou. Agora, eu vou fazer aqui desse outro lado. Aqui, nós não vamos colocar a alça. Então, é só montar a caixinha de leite e passar a costurinha. E depois, fazer as mesmas coisas com o forro. Pronto, gente. Costurado todas as partes. Agora, a gente vai desvirar. Bastante cuidado. A gente vai desvirando. Pronto. Vou desvirar o meu aqui e já volto. Vou arrumar os cantinhos, desvirar e já volto, tá? Já desvirei o meu estojo, conferi se tá tudo certinho. Aqui, onde que eu desvirei agora? Antes de organizar o forro, eu vou puxar aqui e passar uma costurinha na máquina, tá? Pra fechar aqui esse forro. Pronto. Agora, é só colocar aqui, organizar a parte de dentro. Bem certinha. Organizar nosso estojo. E olha que coisinha mais linda. Tá vendo, ó? O estojo, por que que tem que olhar? Porque agora, ó, quem for segurar... Ele tá com o cursor aqui em cima. Imagina se você coloca assim... E o cursor fica um pouquinho aberto. Pode cair caneta, alguma coisa, se ele tiver assim virado pra baixo, tá vendo? Ó, as nossas lapelinhas bem certinho. Aí, você vai organizando aí seu estojo. Agora, de último detalhezinho, gente. Ó, que gracinha do cursor. É só colar... Com um pouquinho de cola quente, a florzinha no estojo. E fica uma graça. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha, gente, detalhezinho aqui em cima. Que fofura. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tem uma maneira mais fácil de fazer o estojo, que é sem esses detalhezinhos. Sem a alça, sem essas lapelinhas, né? Mas eu quis trazer um estojo mais diferenciado pra vocês, tá? Então, é isso. Se vocês quiserem passar o estojo agora... Porque... Como a gente desvirou, né? O tecido fica um pouquinho amassadinho. Dá pra passar com o ferro. Ou então, só colocar o ferro próximo e colocar o vapor. Ele já vai ficar perfeitinho. Ó, como eu fiz com o bagun, ele fica bem estruturadinho, tá vendo? E cabe muita coisa aqui dentro, tá? Muito lindo, né? Prontinho, gente. Já colei a florzinha. Eu resolvi colar pro lado de cá. Porque aí, na hora que a pessoa estiver carregando o estojo... Fica uma florzinha em cima e uma aqui embaixo. Bem bonitinho. Olha que lindo. Cursorzinho. Uma graça, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta o vídeo, tá bom? Muito obrigada por assistir até o final. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou estar ensinando a fazer essa florzinha. E essa aqui, pra colocar em cursores ou chaveirinho, tá bom?